Música Hoje acontece o primeiro dia de Arraiá aqui em Alta Verde do Maranhão O Arraiá do Casuzinha Eu já estou aqui próximo ao Centro Cultural Onde é realizado todo ano o Arraiá aqui em Alta Verde do Maranhão O Arraiá do Casuzinha que é uma organização da Prefeitura Municipal de Alta Verde Alta Verde do Maranhão e a Secretaria de Cultura Então eu vou dar uma passadinha aqui rapidinho para mostrar para vocês Como é que estão os preparativos para o primeiro dia de Arraiá aqui em Alta Verde do Maranhão Música Essa paisagem que você está acompanhando agora na imagem Fica aqui do lado do Centro Cultural Essa imagem lá no fundo onde você está vendo é onde fica a entrada Hoje acontecem as primeiras apresentações aqui no Arraiá do Casuzinha Você que acompanha a gente aí Já pode dar uma passadinha para conferir de perto aqui O Arraiá do Casuzinha 2019 aqui em Alta Verde do Maranhão O Arraiá do Casuzinha 2019 aqui em Alta Verde do Maranhão O Arraiá do Casuzinha 2019 aqui em Alta Verde do Maranhão O Arraiá do Casuzinha 2019 aqui em Alta Verde do Maranhão O Arraiá do Casuzinha 2019 aqui em Alta Verde do Maranhão O Arraiá do Casuzinha 2019 aqui em Alta Verde do Maranhão O Arraiá do Casuzinha 2019 aqui em Alta Verde do Maranhão O Arraiá do Casuzinha 2019 aqui em Alta Verde do Maranhão O Arraiá do Casuzinha 2019 aqui em Alta Verde do Maranhão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto